Bem-vindos ao canal. Eu quero falar hoje sobre o livro Precisamos Falar Sobre Kevin, de Lionel Schreiber. Essa autora, ela tem outras obras, inclusive já comentei uma obra dela aqui no canal. E esse livro, ele fala de uma... de algo bastante problemático nos Estados Unidos, que é a matança em escolas. Alunos que fazem matança em escola. Então, essa capa desse livro aqui, ela, se vocês procurarem hoje, eu acredito que a capa nem seja essa mais, porque tem o filme, o filme também é muito bom, o filme é muito bem feito. Vale a pena como um programa de final de semana, se vocês estiverem procurando algo pra ver, além de algo pra ler. Então, o filme ficou muito bom, ficou muito bem feito. Deve estar disponível algum stream desse por aí. Só que a capa hoje é diferente, porque a capa hoje é a capa inspirada no filme. Depois do filme, a capa do livro mudou as novas edições. É um livro da editora Perspectiva. Essa editora, ela tem uma... Ela tem uma coisa boa para os leitores. Normalmente, ela faz muitas promoções. Os livros são lançados, logo eles começam a baixar de preço. E a gente encontra promoções bastante interessantes na... Em várias livrarias virtuais aí, vocês vão encontrar esses livros em... Em preços bem atraentes dessa editora. Então, é uma editora bastante interessante pra nós, leitores. Esse livro, como eu disse, ele fala sobre alunos que fazem matança em escola. Foi um livro escrito num momento bastante... Essa discussão estava muito acesa nos Estados Unidos. Foi num período daquele massacre de Columbine. Inclusive, quando surgiu... Próximo daquele documentário, Tiros em Columbine. Então, assim, a discussão estava muito mais inflamada do que hoje. A discussão estava muito mais inflamada porque havia também maior divulgação dos assassinos. Da vida desses assassinos, dos nomes. Algo que a imprensa... A abordagem da imprensa mudou hoje. Quando acontecem esses eventos sinistros, não tem dado muita notoriedade para os assassinos. É um problema muito americano, embora tenha acontecido algumas coisas aqui no Brasil. Mas, felizmente, não é um problema nosso. A gente não vive esse problema como eles vivem. Aí, o livro trata disso. Vai tratar disso. Mas, trata da visão da mãe do assassino, que é o Kevin. Ela, desde criança, ela percebe que ele tem um problema. Ele tem um problema. E, toda vez que ela tenta chamar a atenção do pai, do marido, para isso, o pai se recusa a falar. Ele não quer falar sobre isso. Então, vai evoluindo. Ela percebe que tem uma coisa errada. Então, a gente vê aqui a vida desse assassino, que vai ser um adolescente assassino, na perspectiva da mãe. Uma mãe lidando com uma criança que é uma criança problemática. Uma criança que ela percebe que tem algo errado com ela, no caso, com a criança, que é o Kevin. Ela vai percebendo esses detalhes. E, aí, a gente... Não é um spoiler. O livro trata disso. O livro trata disso. Trata dessa matança numa escola. Agora, tem aqui... Eu acho que ela faz, de maneira até magistral, uma discussão sobre a questão das armas nos Estados Unidos. A posse de armas. A porte de armas. A questão da arma de fogo. Embora ela faça isso, por isso que eu digo que é magistral, sem jamais abordar o assunto diretamente. Vai acontecer a matança. Ela vai colocar uma discussão sobre a questão da arma e da posse da arma, sem abordar isso diretamente. Então, acho que essa capacidade dela aqui no escrever é algo que me impressiona bastante. Nós temos aqui algo além dessa matança na escola. Há um episódio anterior que abre essa matança, que é também bastante devastador para essa mãe, para a mãe do Kevin. A obra continua após a matança. Então, a gente tem aqui uma discussão sobre redenção ou não. Se há possibilidade de redenção. Eu acho que essa autora, ela lida muito com o medo das famílias americanas. As obras dela lidam muito com isso. Qual o maior temor que essas famílias americanas têm? Quais são os maiores medos? E ela não para em nenhum tabu. Ela tem outras obras tratando de outros problemas. E eu acho que ela é uma autora dos medos das famílias americanas. Famílias que têm tudo, que não têm problemas materiais. São famílias de classe média, classe média alta. Que não têm problemas sociais nenhum, problemas econômicos nenhum. Mas que têm, no caso aqui, um filho que é um autor desse massacre numa escola. Que isso vai acontecer. Então, isso não é spoiler porque a obra já chama atenção para isso. Inclusive, a capa, quando eu vi esse livro numa livraria, há muito tempo atrás, me chamou muita atenção. A capa me chamou bastante atenção quando eu vi. Essa criança com esse rosto de uma fera aqui. E ela abre uma discussão da questão do mal. O mal, embora haja aspectos sinistros, escuros na alma de qualquer ser humano, mas existiria pessoas que são más por natureza, por um defeito congênito, por um problema de nascença, já nascesse com o mal, já fosse uma pessoa que não fosse nem uma questão de escolha, nem uma questão de livre-arbítrio, mas fosse uma questão de ser mal por natureza. Essencialmente o mal. A essência do mal aqui. Ela coloca essa discussão também. Ela coloca essa discussão, como eu disse para vocês, de maneira muito bem feita, porque ela não aborda isso diretamente no transcorrer da obra que a gente percebe isso. Então, ela coloca essa questão da maldade. Algumas pessoas seriam essencialmente más, que é o caso desse Kevin, ou mesmo essas pessoas, essencialmente más, teriam possibilidade de redenção. Então, é isso que ela coloca. É uma obra interessante, uma obra diferente. É uma das poucas obras a tratar desse assunto. Foi muito quente no calor da discussão. Hoje, essa discussão é menor, no geral. Mas, no momento em que foi escrita essa discussão, tinha sim um calor maior do que tem hoje. Mas, ainda é uma discussão bastante importante. Não só para os Estados Unidos, mas muito mais para eles, porque envolve uma série de outras questões. A questão das armas, a questão de ser muito mais frequente lá do que em outros lugares. Então, por isso é mais quente essa discussão para eles do que para nós. Então, é uma obra que eu recomendo. Eu acredito que esteja bem barato, por ser da Perspectiva. Vocês que são leitores, que se interessam por leitura, procurem livros da Perspectiva, porque tem bons livros. E a Perspectiva tem essa qualidade de, após o lançamento, os preços baixarem muito. É uma característica dessa editora. Acompanho há bastante tempo e observo isso. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.